Essa mina é de grife, essa aí tem pedigree Essa mina é de grife, essa aí tem pedigree Na balada eu filmei aquela gata sensação Do tipo de novela, dançarina do postão Dando toco na moçada, esculachando a cachorrada Preste atenção, pra chegar junto com ela Tem que ser patrão Calma, calma Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Essa mina é de grife Essa aí tem pedigree Essa mina é de grife, essa aí tem pedigree Na balada eu filmei aquela gata sensação Do tipo de novela, dançarina do postão Dando toco na moçada, esculachando a cachorrada Preste atenção, pra chegar junto com ela Tem que ser patrão Calma, calma Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desputiane Desputiane Desput, desput Desputiane 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 Don't Salta lớn É Es 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 Š Em Es Obrigado.